A parte do Senhor Jesus e irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal ID. Dessa vez eu quero fazer um vídeo, não é um estudo, não é para edificação de vocês. Eu estou aqui dando a minha cara para pedir um favor para essa senhora, a dona Lourdes, minha irmã, uma pessoa muito amada por mim e pela minha esposa Fernanda, que a gente acompanha a história dela desde 2017. O sofrimento que ela passou, uma briga contra uma doença, uma enfermidade que é o câncer e nós somos provas vivas de como Deus foi e tem sido misericordioso com essa mulher. E nós estamos aqui hoje, irmãos, para pedir para vocês ajuda. Eu estou aqui apelando, estou aqui usando o canal para isso. Nunca pedi nada nesse canal em quantidade, em recurso. sempre fiz as coisas com o meu coração e com a minha boa vontade e a graça de Deus incidindo sobre as nossas vidas sempre. Sempre foi dessa forma. Mas hoje eu estou aqui, irmãos, com o coração aberto para pedir a todos vocês a ajuda de quem puder ajudar financeiramente com essa senhora. Eu vou deixar, para essa senhora, a dona Lourdes, eu vou deixar no comentário fixo a conta dela, o número da conta da agência, tudo direitinho para quem quiser doar a quantidade que for para poder ajudar ela. Ela está precisando de recursos para comprar os remédios dela, ela está precisando de recursos para fazer alguns exames que estão faltando. A cirurgia de colostomia. A história da dona Lourdes é uma história muito grande. Um testemunho de vida, do poder e do agir de Deus fantástico. Eu presenciei isso tudo. Ela está hoje aqui ao meu lado, completamente curada do câncer. Um câncer que tomou conta do corpo dela, da parte óssea dela todinha. Começou no reto e acabou tomando conta do corpo dela todinha. Mas Deus foi misericordioso e muito bondoso com ela. E a coroa da ponta dos dedos ao fio dos cabelos da cabeça. Ela está completamente limpa. Mas sabemos que quando a gente briga, quando a gente está numa batalha, ficam sequelas, ficam marcas. E ela hoje está lutando contra essas marcas. Ela tem uma bolsa de colostomia que não foi tirada dela até hoje por causa de imperícias médicas, imprudências médicas, má vontade, porque ela está completamente submissa ao sistema de saúde aqui do Rio de Janeiro, um sistema de saúde público. A gente sabe como é dificultoso para todo mundo que precisa da saúde pública no nosso Brasil. E ela é uma dessas pessoas. E se não fosse a graça de Deus sobre ela, essa pessoa estaria morta. Eu sou testemunha, minha esposa Fernanda também é testemunha disso. Então eu estou aqui para pedir, irmãos, ajuda financeira para ela poder arcar com os remédios dela. Eu e minha esposa, a gente ajuda todo mês a dona Lourdes. Outros irmãos aqui do Rio de Janeiro também ajudam ela. Mas por conta dessa pandemia do coronavírus, muitos irmãos que tinham alguns recursos extras hoje estão precisando de ajuda, não estão podendo ajudar. Mas a briga dela continua. Então eu estou pedindo aos irmãos do canal, de coração, irmãos. Estou pedindo. Quem puder ajudar, quem puder chegar junto para ajudar a dona Lourdes, eu serei muito grato, irmãos. A gente vai prestar conta de tudo. Ela, uma hora dessa, ela vai vir aqui. Ela vai contar o testemunho dela todo para vocês. A briga dela desde o início até o final. Vocês vão ver que história fantástica. Mas é preciso continuar. Ela precisa tirar essa bolsa. Fazer exames para tirar essa bolsa. Ela já tinha feito. Nós conseguimos recursos para ela fazer essa cirurgia de tirada dessa bolsa de colostomia. Passou o prazo por causa da interícia médica, dos imprudentes que não fizeram no momento certo. Agora ela tem que passar por todos os exames novamente. E nós temos que gastar dinheiro de novo com isso. Fizemos uma vaquinha online para ela fazer uma ultrassonografia, não uma outra que ela tinha que fazer. Três tomografias. É, tomografias, ela teve que fazer as tomografias. Nós conseguimos o recurso com os irmãos. Uma irmã fez uma vaquinha. Só que, irmãos, é inacreditável. Essa pessoa que fez a vaquinha pegou o dinheiro dela, sumiu com o dinheiro dela, que foi arrecadado nessa vaquinha, e levou ela para fazer isso no hospital público. Ou seja, o exame está completamente errado, aquém das expectativas médicas para poder fazer a cirurgia dela de retirada da colostomia, e ela vai ter que fazer tudo novamente. Então, irmãos, eu estou me responsabilizando, estou colocando aqui o meu canal, que vocês sabem que tem credibilidade, vocês sabem que tem um monte de irmãos que seguem e são inscritos no canal, e então eu estou colocando a minha cara aqui, estou usando o canal para pedir os recursos, e conto com a colaboração de todos vocês. Dona Lula, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Primeiro eu quero agradecer a Deus, porque como o Pedro falou, os médicos me desenganaram. Pela medicina, eu já estava paralítica, eu já estava andando de muleta, e Deus fez um sobrenatural, que os próprios médicos, eu chego no hospital e eles ficam de queixo caído, porque eu estou curada, mas estou enfrentando uma luta muito grande. Hoje mesmo eu falei para ele, hoje mesmo eu chorei muito, porque eu estou com um salário de 700 reais, porque era mil, mas eu tive que fazer o empréstimo, por conta disso tudo, porque desde 2018 que eu venho lutando, e eu trabalhava, mas de repente veio essa situação, fiquei muito ruim, remédio tudo caro, olha, irmãos, um spray de 25ml, de 177 reais, é pomada, é pó de colostomia, é muita coisa. E ainda para completar agora, estou devendo casa, estou sem saber o que fazer da minha vida, e graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, porque, primeiro a Deus, e Pedro e Fernanda, que foram um das pessoas que mais tem me ajudado, a irmã Célia, se eu for falar, eu vou cometer injustiça, porque é muita gente, mas, como ele falou, já vem esse povo, vem me ajudando há dois anos, então, agora com essa pandemia, ficou complicado, e eu estou aqui, sem saber o que fazer, pedindo, eu estou pedindo, socorro, eu estou pedindo ajuda, e quero dizer para os irmãos, que o que eu faço é isso, é orar, entregar a todos na mão do Senhor, e dizer que Deus, é o mesmo, ontem, hoje e sempre, que não tem principado, não tem potestade, não tem enfermidade, que ele não cure, porque, eu sou testemunha disso, o câncer do reto, tinha me matar em três meses, do reto, passou para o osso do crânio, quadril, fêmur, tórax, ombro, e eles disseram, seus ossos, não tem mais jeito, eu estou aqui, faço tudo, graças a Deus, com toda a minha, eu limpo casa, eu faço tudo, porque, essa força que ele me dá é Deus, e cada vez que eu vá arrumar casa, cada vez que eu lavo um banheiro, eu digo, o Senhor, foi o Senhor que fez, não fui eu, porque os médicos falam assim, mas, como pode, olha gente, eu engordei, estou com 72 quilos, eles não entendem, né, porque, usando essa bolsa, mas essa bolsa está me tirando, é muita dor, é muita infecção, e eles ficam protelando, agora com essa situação da estomografia errada, eu vou ter que fazer tudo de novo, então, eu estou pedindo em nome de Jesus Cristo, que vocês me ajudem, me ajudem, porque eu preciso, eu estou precisando mesmo, eu não tenho de onde tirar, e eu quero agradecer a Deus pelos corvos, que eu digo que é os corvos, porque eu estou numa caverna, mas Deus tem mandado esses anjos, né, a Dona Glória, a Selma, o irmão Jaime, entendeu, a irmã Marisa, o Júnior, esse povo que tem me ajudado, mas também está cansativo para todo mundo, a Roberta, né, a irmã Marisa, meu pai, se eu for enumerar, é muita gente, né, a Maria José, né, entendeu, é muita gente, então, esse dia também, eu tomei assim com a cabeça, então, eu vou falar assim, eu não posso enumerar, porque eu vou deixar a gente em falta, mas eu quero agradecer, não só aquele que me ajudou financeiramente, mas aquele que dobrou o joelho, como tem gente no Chile orando por mim, como tem gente em Barcelona orando por mim, na Bahia, agora eu fiquei sabendo, em Angola, a pastora falou que eles estão orando para mim em Angola, e essas orações que me mantêm de pé, e essas orações que fazem as pessoas querem saber como, os próprios médicos, como, como eu cheguei lá, o doutor Leonardo falou, a senhora é conhecida aqui, por quê? estão lá no computador, querendo entender, mas não entendem, porque foi milagre de Deus, foi a mão de Deus que me curou, e eu agradeço, que Deus abençoe vocês ricos e abundantemente, que Deus derrame bênçãos sem medida, na vida de vocês, e eu agradeço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá, irmãos, eu, mais uma vez eu vou deixar a conta, a agência, o CPF da Dona Lourdes, no comentário fixo, pode doar qualquer contia, irmãos, o que vocês sentirem no coração, vocês vão estar ajudando uma serva de Deus, uma irmã em Cristo, uma pessoa que é missionária, que eu sou testemunha da fé dessa mulher, eu conto com a ajuda de vocês, irmãos, eu conto de coração, é para ajudar essa senhora, a finalizar esse problema na vida dela, e a Deus a cumprir definitivamente, a obra que ele começou na vida dessa mulher. Tá certo, irmãos? Conto com vocês, conto com a ajuda de vocês, e não quero ficar aqui pedindo, agora, tá na mão de vocês, irmãos, eu conto com a ajuda de cada um de vocês, muito obrigada, fico na parte do Senhor, e até o próximo vídeo.